Covardia, brutalidade e violência. Uma dona de casa perdeu a fala e não consegue se mexer após ter sido espancada. O suspeito é o ex-companheiro da vítima. Esta mulher deitada numa cama de hospital é Silvani Salles Santos, de 37 anos. Ela foi vítima de agressão e por isso foi parar no hospital. Ela se encontra acamada, se alimentando por sonda, usa fralda, não levanta, não anda, não fala, nada disso. E as possibilidades que ela tem de voltar a falar são baixas. As possibilidades de andar, o médico falou que é muito mínima, de comer também. A família suspeita que o companheiro dela tenha cometido o crime. Ele falou com a minha tia que ele não tinha feito nada. Só que como a pessoa não fez nada? Se ele já tinha falado que ia embora, que para a cadeia ele não ia. E depois, mais uma vez, ele retornou à história falando que ele chegou em casa e ela estava desmaiada e ele foi e bateu nela. De acordo com a família, a vítima viveu com o suspeito por pouco tempo e foi agredida após o primeiro mês de relacionamento. Ela teve um envolvimento com ele, ele bateu nela, ela teve um AVC e passou cerca de uns dois meses, ela voltou para ele, porque como antes ela já havia dado um AVC, acabou que ela afetou muito a mente, ela ficou meio aleda, então tudo para ela estava bom. A vítima está internada há um mês e segundo a família, os médicos já disseram que ela pode receber alta, mas os familiares precisam de ajuda para poder recebê-la em casa. O mais difícil para a gente hoje está sendo a questão da cama hospitalar para ela, porque se não for uma cama adaptada para ela, ela pode dar determinados machucados. Silvani, segundo a família, é uma pessoa que já tinha sofrido violência doméstica e agora vítima mais uma vez, não sabe se voltará a ser o que era antes. Toda vez que eu chego naquele hospital e que eu vejo ela, eu choro. Eu choro porque ela é uma pessoa, sabe, que você podia contar a todo momento e ter que passar por uma situação dessa por causa de uma pessoa assim, louca. O caso está sendo investigado. Quem tiver qualquer informação sobre o suspeito deve ligar para o Disque Denúncia 181.